Oi minha gente linda, vocês estão vendo esse sorriso gigante na minha cara? Porque eu tô achando muito engraçado Eu acabei de encontrar um cara aqui em Viena E ele me perguntou se eu era escort Garoto de programa Porque como assim, passar tanto tempo só viajando Mal sabe ele dos perrengues que eu já passei O segundo motivo de eu estar tão feliz assim É porque eu tô indo pra ópera É, coisa que só garoto de programa faz E na hora que eu chegar lá a gente conversa mais O esquema é o seguinte Vocês conseguem ver essa fila Que está interminável É pra pegar um ingresso pra assistir a ópera em pé E custa 5 euros só E é por isso que eu tô aqui esperando Vamos ver se eu vou dar sorte de entrar no teatro Ai, um dos meus maiores sonhos é assistir ópera Vamos ver se rola E bem na hora que o rolê andou Passou um tiozinho aqui vendendo ingressos por 25 euros Eu espero que os de 5 dê certo Gente, deu certo Eu paguei 10 euros Não foram 5 como eu pensei que ia ser Agora só curtir o rolê Gente, tamo aqui ó Num lugar super privilegiado Quer dizer, eu não sei dizer se é privilegiado ou não Acho que eu preferia estar ali ó Naqueles camarotes Mas lindo, né Tamo aqui É isso que importa A gente chegou cedo, né Pra poder conseguir os lugares Parece que tem muitos lugares sobrando Dá pra entrar muita gente aqui ainda Já reservamos nossos lugares ali Porque eu conheci um costarriquenho E a gente tá esperando pra começar Xiquérrimo esse tiozinho aqui na minha frente de binóculo Tô me sentindo até num filme Tô me sentindo até num filme Tô me sentindo até num filme Mas que tortura Te gostou? Sim, estou, vana Sim, em sério Eu dormi um poquito Um poquito O Gustavo ficou dando um rolê aqui ó E aí eu já vim junto com ele Pra conhecer os camarotes aqui E aproveitar enquanto tá aberto Riqueza, gente Puro luxo Eu cheguei aqui no teatro Faltava uma hora e meia ainda pra começar a peça E aí tinha vários cambistas aqui na frente E eles vinham falar comigo pra vender ingresso Tipo, por 35 euros Tipo, ah, você chegou muito tarde Não vai dar pra você entrar não Blá, blá, blá Eu entrei de boa Paguei 10 euros, né? Mais caro do que eu achava que eu ia pagar Mas mesmo assim Foi melhor do que comprar dos cambistas Eu achei, assim Uma experiência boa Valeu a pena Mas Eu prefiro outras coisas Voltaria de novo Pra ver outras peças Amanhã tem Sonho de uma noite de verão Do Shakespeare Eu até pensei em vir amanhã Mas sei lá Vamos ver Ontem Eu fui só na ópera E na hora que eu saí de lá Eu já voltei correndo pra casa Porque tava começando a ficar friozinho E hoje já tá friozão Eu tô dando um rolê aqui pela cidade Pra aproveitar Porque eu não vou ficar muito tempo aqui em Viena E eu tô simplesmente achando essa cidade Maravilhosa Impecável Ela é tipo a Paris que fala alemão Sério, ela é tão bonita quanto Paris E hoje já tá friozão Não é uma huelga Não é uma huelga Eu acho eque Tchau, tchau. Eu acabei de entrar nesse super prédio, tá rolando uma exposição ucraniana e tá tendo uma festinha também de música eletrônica ucraniana. Esse pai é de graça. Eu não sei, eu nunca fui pra Berlim, mas eu acho que Viena tem um estilo meio parisiense misturado com Berlim. Aqui eles têm uma atitude super urbana e tals, mas ao mesmo tempo a arquitetura é sensacional, tipo, muito arte no voo, uns bagulho assim, tá ligado? Aqui fala alemão, né? Então acho que é por isso que eu meio que fico achando que eu tô na Alemanha, pagando muito pau. E agora que eu me dei conta, mano, que tá muito outono. As árvores já estão todas ficando amarelinhas. Eu só tinha me dado conta do friozinho só. E desde que eu cheguei aqui na Áustria, eu voltei a sentir aquele cheirinho super peculiar, assim, ó, de CC. Eu não sei porquê. As pessoas pensam que toda a Europa a galera fede a CC. Beleza, todos os lugares que eu fui que fizeram parte da União Soviética, ninguém fedia a CC. Mas aqui tá difícil, mano. Essa cidade, gente, é uma paz tão grande. Mas eu quero ser bem sincero. Eu já tô há tanto tempo viajando. Deixa eu ver a minha boca, que eu tava comendo chocolate. Agora eu quero falar com botox. Eu já tô há tanto tempo viajando, que eu já tô de saco cheio. Já vi tanta coisa. Nada mais me impressiona, depois de todas essas aventuras que eu tô passando. Só porque eu tava falando isso, eu acabei de ver o live action da Dora Aventureira. A Dora Aventureira sou eu, querida. Aí eu me impressiono sim. Eu me impressiono com umas coisas tão simples, tipo um prédio das antigas, bichado, que fica mais bonito do que se tivesse limpinho. Todos os lugares, gente. Tem as plantinhas de maconha assim que nem essa, mano. E eu não tô sabendo se aqui é legalizado ou não. Porque se for, já vou logo procurar uma loja. Ai, mentira. Mentira, só que é verdade. Eu tô num conflito muito grande, porque eu tô falando mal pra todo mundo da hostilidade das pessoas na República Tcheca. Sempre falo mal mesmo deles. Mas lá eu conseguia pegar carona super fácil. E aqui, na Áustria, as pessoas são sensacionais de lindas, assim, educadas, super gentis, atenciosas. Só qualidades. Mas eu não consegui pegar uma carona com o austriaco aqui. Dá pra vocês fazer o serviço completo, caralho. É tanto prédio bonito aqui, gente, que eu quero ficar filmando tudo pra vocês. Gente, saí pra recorrer hoje, no meu último dia aqui em Viena. E eu tô passando por uma feirinha, que é tipo o mercado de pulgas, na frente dessa igreja. Tem várias coisas pra vender, deve ser tudo coisa inútil. Não, brincadeira. Tem uns DVD aqui, ó, que eu ia gostar de comprar. Tem uns DVD aqui, ó, que eu ia gostar de comprar. Que rio clarinho. É impressionante que é uma cidade com quase 2 milhões de habitantes. E um rio tão grande como esse, que usa pro transporte, ó, você consegue ver os barcos. Você olha pra água e a água é clara. Você, tipo, dá até vontade de beber uma água dessa, mano. É muito limpo. Impressionante, né? Países de primeiro mundo fazem o que eles querem. Pra vocês verem como é possível manter um rio no meio da cidade, extremamente limpo. Olha a cor dessa água, gente. Você quer comparar com o Rio Tietê, aquela água preta e nojenta? Não dá, né? Adoro essa cidade. É uma capital que mistura arte com modernidade e preserva tudo do passado. É linda demais. Eu tô indo embora de Viena hoje e eu super quero voltar pra essa cidade num dia que eu tiver bastante riqueza, assim, pra gastar e pra me sentir bem à vontade nessa cidade. Porque eu adorei, mas é tudo muito caro. Tem bastante evento até que é gratuito e tal. E isso eu admiro muito porque eu sinto muita falta desses centros culturais que a gente tem lá em São Paulo. E aqui na Europa não, né? Tudo... Se você quer olhar no binóculo, 10 euros. Se você quer fazer xixi, 2 euros. Se você quer qualquer coisa, euros, euros e euros. E aqui em Viena até tem coisas grátis, assim. É bem bacana. Mas como o meu objetivo é ir pra Ucrânia... E meu tempo aqui na Europa tá quase acabando. Então eu tenho que vazar, né? E aí eu vou fazer o mesmo esquema que eu tenho feito todos esses tempos. Que é pegar carona. Então, se você quer saber como pegar carona aqui na Europa. Se liga no próximo vídeo. Porque eu vou ensinar direitinho como é que eu faço pra pegar carona aqui. Beijo pra vocês. E continuem me acompanhando.